Começando mais um vídeo aqui no Hospital da Mila. Sejam todos muito bem-vindos. Pra quem caiu de paraquedas aqui e não me conhece, prazer, eu sou a Mila. E no vídeo de hoje vamos fazer uma boneca maravilhosa que eu já estava há muito tempo tentando fazer ela, não é isso? Graças a minha irmã eu vou fazer ela hoje. Ó, vamos precisar de uma garrafa. Aqui é uma garrafa de que boa. Vamos fazer uma bonequinha. Vamos precisar também de uma garrafa de água. Aqui é uma garrafa de água, gente, ó. Aquelas águas mineral que você compra no mercado. Se eu não me engano é de 2 litros. Ela é o 2,5 litros. Vamos cortar, vamos precisar só dessa parte. Vamos tirar o gargalo dela, tá vendo? Vamos precisar de tinta. Eu vou utilizar essa daqui, ó. Marronzinha claro. E tchan 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 o diferencial da minha boneca. Ela vai ter cabelo de verdade. A minha irmã cortou o cabelo faz muito tempo. E ela me deu essas mexinhas. A gente ia doar. Só que como é muito pequenininha, não serve pra doação, tá vendo? Aí eu fiz dois trancinhos aqui e nós vamos utilizar. Fiz também, gente, uma franjinha que depois eu vou passar o ferro pra esticar. Ou vou deixar assim, eu não sei. Fiz um enfeitezinho aqui, ó. Eu fiz de corda de cinzal. Se vocês quiserem, depois eu ensino como é que eu fiz. Mas é simples. Eu só fiz uma trança e depois passei um cinzal em cima e um cinzal embaixo. E fiz também, gente, esse enfeitezinho aqui, ó. Tá vendo? É uma florzinha. Aqui é um... embaixo um cinzal, duas folhinhas. Ó, como é lindo. Tá vendo? A nossa bonequinha, gente. E também eu vou usar, é... Esses lapisinho aqui, ó. Permanente pra gente fazer a sobrancelha e tal. Tá bom? Os olhos, pra nós pintar. Bonitinho e tal. Tá certo? Já cortei aqui. Aqui também vai ser cortada. Eu vou cortar ela, gente. Aqui assim, ó. Eu vou cortar ela. Ah, essa parte aqui é porque a gente vai encaixar elas assim. E eu também fiz dois bracinhos, ó. Dois bracinhos eu fiz. Porque parece que é uma colher, né? Uma colher. Mas é dois bracinhos, ó. Eu cortei uma parte daqui assim. Dessa garrafinha, dessa de... Dessa garrafinha de água mineral. E depois eu dividi no meio e fiz os bracinhos. Que eu também vou pintar. Na verdade eu vou pintar tudo, né? Eu vou cortar ela aqui e vou pintar tudo dessa cor. Vou dar duas de mãos ou três. Vai depender do que vai precisar. Eu vou pintar, gente. Eu vou cortar. É simples, né? Não precisa fazer isso com vocês. Mas eu vou cortar ela aqui assim. Vou pintar. E volto. Assim que eu terminar de cortar, pintar. Das duas de mãos que precisa. Eu vou voltar pra gente tá fazendo... A decoração. Vou tá gritando ali o cabelo. Não, João Pedro. É a decoração. Vamos montar a nossa bonequinha, tá certo? Aí mais pra frente é o que eu mais precisar ultrar. O que seria cola quente. Essas coisas que eu não preciso falar pra vocês, né, gente? Vocês já estão ligados. Pronto. Eu vou pintar, cortar, pintar e volta. Certo? Não sai daí. Aproveita pra deixar seu like. Curtir o vídeo. E se inscrever no canal se não for inscrito. É de graça, gente. Se inscreve. Pode pausar a câmera. Estamos com a nossa bonequinha. Entendeu? De cabelo. De verdade, gente. Eu tô feliz que foi nessa boneca. Já adiantei um lado pra vocês aqui, ó. Tá vendo a sobrancelha dela? Fio a fio, viu? Tá vendo? Tá dando pra ver aí? Câmera disse que tá. O olhinho dela eu já adiantei pra ir secando. Pra depois a gente fazer só a bolinha preta. E como foi que eu vi? Tá dando pra ver aí, câmera? Dá pra ver? Tá dando pra ver a sobrancelha? Voltei. Com a nossa índia pronta. Gente, ela virou uma índia. Ó. Quer dizer, desde o início eu queria fazer uma índia, né? Com vocês eu só não fiz esses risquinhos. Mas é bem simples. Eu só passei o... Vamos falar. Isso aqui, o esmalte, assim. E fiz umas bolinhas. Vocês amaram, gente? Eu amei. Dá pra ver direitinho aí na câmera? Pronto. Que bom. Pronto, gente. Aqui é simples. A gente vai colocar ela aqui. Que eu fiz essa parte. Vocês lembram? Pra colocar ela assim, ó. É claro que a gente vai tirar a tampa e botar por debaixo. Ó. Assim. Mas antes, vamos fazer o quê? Antes de colocar ela lá? Colocar os cabelos dela. Entendeu? Gente, eu vou colar com cola quente mesmo. Eu vou colar assim, ó. Os cabelos dela. Que depois eu vou passar um... Uma fitinha aqui no cabelo dela. Tá certo? Vocês vão acompanhar como é que eu vou fazer. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Um beijo e volto já. Tchau.